Este vídeo é um apoio de Lobato Games, seus jogos favoritos, em ótimos preços até 12 vezes, é só na Lobato Games. E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza? Aqui é o Assassin, e hoje estamos aqui novamente em Assassin's Creed Unity, galera. Dessa vez, para trazer aqui mais uma missão secundária do jogo, uma história de Paris, galera, é isso mesmo. Está lá dentro dessa casa daqui, então vamos nessa, né? Vamos chegar lá rapidinho. Desce desgraça, é isso? Eu, hein? Então vamos nessa, pessoal. Vou entrar aqui. E galera, vocês perceberam que eu estou com uma armadura nova aqui no jogo, né? Bem legal. A customização do jogo está bem legal. Ainda vou mostrar para vocês como é que funciona. Cadê a mulher? Quer dizer, a mulher não, né? Não sei quem que vai... Ela está ali em cima, é um cara. Beleza. Ah, Arnaud? Pode me ajudar em um problema pessoal? Desejada Desirê. Proteja a noiva de Napoleão, Desirê Clary. Beleza, pessoal. Recompensa aí de 5 mil, é... Eu não sei qual é o nome dessa moeda aí, não lembro. Quem souber, deixa nos comentários que vai ajudar bastante, beleza? Então vamos nessa, aceitar a missão. Beleza, então eu tenho que proteger a noiva do Napoleão, né? Nossa, ela está longe, viu? Ah, não. Está 120 metros, não é tão longe, não. Vamos lá, então, né? Descendo aqui rapidinho. Like a Assassin. E vamos que vamos, galera. 100 metros de distância, não é muita coisa. Vamos que vamos. E, galera, como eu ia dizendo, a customização do jogo está muito legal. Eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre isso, tá? Eu sei que não tem muita gente que está vendo, né? Mas está assistindo os vídeos de Assassin's Creed. Mas eu estou curtindo muito o jogo e eu vou continuar trazendo, beleza? Lógico que isso não vai impedir as séries dos outros jogos. Então, vamos nessa, falar aí com o cara. Bonaparte enviou-te. Devemos resgatar sua noiva. Vamos rápido. Beleza, temos que resgatar a noiva agora. Vamos fazer serviços para Bonaparte. Porém, eu e ele somos de postos iguais. Como ele faz isso? Vamos nessa, então, hein, galera. Vamos matar esse cara. Vamos matar os caras aqui. Vixe, os caras são bons, hein? Toma. Toma. Eu estou com uma arma pesada, galera. Mata rapidinho os caras. Beleza. Ih, o cara foi embora. Não era para lá que a gente tinha que ir. Calma aí. Me aguarda, filho da mãe. Ih, toma. Boa. E aí? Estou esperando o cara. Tem que seguir ele, né? Saqueia aqui. Pegar um remedinho, uma grana. Beleza. Matei. Fácil. Vamos lá, só aguardando, hein, cara. Isso não é de nada, não. Fácil. Eles não estão me detectando, galera, os inimigos. Então está bem simples matar eles. Pronto aqui. Abrirei um. Toma. Nossa, execução bonita, hein? Vamos lá, ó. Tu aí. Não pode nos impedir. Estamos aqui para resgatar alguém. Já estou vendo que tem gente lá dentro ali que não é inimigo, né? Vamos nessa. Matei esse. Matei com a missão de valentia. Matei esse aqui também. Fácil. A gente deve ter que subir, então. Bem, vamos lá, né? Chega mais. Bem fácil a missão, tá? Estou achando até fácil demais, galera. Ninguém está me detectando. Está muito simples. É, acabou. Pelo jeito, né? Sentimos muito por perturbar-te, mas teu noivo nos enviou para garantir teu bem-estar. Posso cuidar de meu próprio bem-estar. Obrigada. Vejo que em ti o Capitão Bonaparte garantiu uma preciosa vitória. Nossa, que bugue, cara. O cara demorou para chegar em mim. O... O cara que estava me seguindo, né? E estes olhos brilhantes, desculpa-me. Devemos seguir. Antes de escandiga algo e me arrependa. Aí ele estava falando com a mulher, tipo, de andares diferentes. Bem, galera está subindo aí, né? Beleza. Já era. Estou num espaço muito curto aqui. Beleza. Aqui está melhor. Aqui tem mais espaço, né? Vamos acabar com a galera. Vamos lá. Toma. Bem rápido, galera. Olha só. Agora sim está ficando animado. Vamos lá. É, o cara que devia estar me ajudando nada, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Beleza. Lutar contigo me deixou leviano de prazer. Ah, Moncher Bernadotte. Se fosse outra época, outro lugar. Boa sorte, cidadão. Não digas mais nada. Não ouso nem sonhar. Tens razão. Não pode haver sonho para nós. Adeus, caro senhor. Adeus. Bora. Foi feito já. Beleza. Até que foi fácil, galera. Memória completada. Rapidinho. Beleza. Cinco minutinhos. Já foi. Ganhei cinco mil aqui, né, galera? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like. Se possível, favorito. E de se inscrever, caso ainda não sejam inscritos. Para receber muito mais conteúdo como esse, galera. Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.